Eu não queria ter que fazer essa análise, mas... Ossos do ofício. Então vamos lá. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e chegou a hora da gente fazer a nossa análise sem spoilers. Então pode assistir tranquilo de Resident Evil, bem-vindo ao Raccoon City ou o seu título em inglês, Resident Evil Welcome to Raccoon City que é a tentativa de reboot nos cinemas de filmes live-action da franquia Resident Evil adaptados da franquia de Resident Evil porque esses filmes não são canônicos. Nem os da Mila, estrelados pela Mila Jovovich e nem esse novo filme também e as possíveis sequências que venham a ter. É como se fosse Raccoon City na Terra 3. Porque a gente já tem o Raccoon City dos jogos, que é a Terra 1, da Mila na Terra 2, esse na Terra 3, que é outro rolê e a gente ainda vai ter a série da Netflix na Terra 4. Antes da gente começar a conversar aqui, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like e por favor compartilha o nosso canal com seus amigos que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E já que essa análise é sem spoilers, a nossa análise com spoilers vai ser ao vivo nesta sexta-feira, às 19h, aqui no canal do YouTube. Então não perde. Depois eu vou deixar o evento, o link do evento, na descrição pra vocês. Daí você já define o lembrete. Porque eu quero fazer uma análise bem interativa com vocês. Porque eu acho mais legal quando a gente pega visões de várias pessoas diferentes. Eu, por exemplo, eu fui no cinema com quatro pessoas. Foi eu, meu marido e dois amigos dele, do trabalho dele. Eu sou muito fã de Resident Evil. Meu marido acaba indo no embalo de saber as coisas, porque eu sou muito fã e eu falo de Resident Evil profissionalmente, né, porque eu tenho um canal no YouTube. E eles são jogadores casuais. E aí cada um teve uma visão diferente do filme, né. Então aqui, essa é a minha. E aí eu acho que é interessante a gente ter várias visões diferentes do filme justamente por isso, tá bom? Bom, gente, esse filme ele foi filmado no Canadá no ano passado. Então em dezembro do ano passado as filmagens já estavam concluídas. Elas demoraram dois meses pra serem concluídas. O orçamento do filme é de 25 milhões de dólares. E a duração do filme é de uma hora e meia. E eu devo dizer que essa uma hora e meia, na real, parece muito mais... Parece que eu passei muito mais tempo dentro do cinema, porque o ritmo do filme é muito ruim. É muito enfadonho, porque tem muita coisa pra desenvolver e não é desenvolvida. Então são vários diálogos desnecessários e que não acrescentam em nada. E tiram espaço do que realmente teria importância, sabe? Eu achei que o filme ele é extremamente mal filmado, sabe? Uns ângulos de câmera, assim, horríveis. Umas transições ruins, assim, de verdade, assim. Eu entendo que o Johannes Roberts, né? Que é o diretor desse filme, ele é fã de Resident Evil. E parece que é um fã-filme mesmo, assim. Eu tenho toda a sensação de que pegaram um grupo de fãs e falaram assim, Vamos fazer um filme? Vamos fazer um filme. E aí ele, cada um pegou, vestiu a roupa do personagem e fez. Essa é a sensação que esse filme passa em vários níveis, assim. Então eu achei, apesar de ter vários diálogos também, E como ele é um ritmo muito ruim, ele tem poucas cenas de ação, Ele tem muita cena de conversa, muita cena de, tipo, coisas muito expositivas, né? E aí chega na hora de desenvolver aquele roteiro, ele falha miseravelmente, assim. Então apesar de ser um filme enfadonho e lento e com poucas cenas de ação e com muito diálogo, Nada funciona. Não funciona porque os diálogos são ruins. Não funciona porque é tudo muito expositivo. É uma necessidade de indicar que o filme se passa nos anos 90 o tempo inteiro. Olha, uma referência dos anos 90. Olha, outra referência dos anos 90. Olha, escuta essa música dos anos 90. Olha, esta roupa é dos anos 90. A gente já sabe que o filme se passa nos anos 90. A primeira coisa que aparece é a data em que acontece o filme. Você não precisa ficar colocando toda hora isso. Já sabe que se passa nos anos 90, que referencia os anos 90. Já tá bom. Basta uma indicação ou outra. Mas não um diálogo inteiro. Uma linha de diálogo inteira pra ficar indicando vários elementos dos anos 90 pra dizer estamos nos anos 90. Jura Sherlock. A gente já tinha percebido lá no título do filme. Existe um esforço muito notável do roteiro desse filme em trazer, em entregar fanservice. A gente sabe que é um filme que é feito para os fãs, né? Porque até o próprio elenco tava falando muito disso, né? Feito por fãs, para os fãs. Por isso também que eu acho que ele tem essa cara de fã-filme. Ele também tem muito uma cara de filme de sessão da tarde. Inclusive, eu assisti ele dublado, né? E o Rafael Rossato, que é o dublador do Ethan Winters em Resident Evil Village, fez o Albert Wesker. Ele dublou o Tom Hopper, né? Que é o ator que faz o Albert Wesker. Então... Mas não foi por causa disso que eu assisti dublado. É porque era a primeira sessão, era dublada. E tem essa cara também, né? De sessão da tarde. Então, ele tem muito essa cara desses filmes de sessão da tarde. Esses filmes baixo orçamento de terror do começo dos anos 90. Ele tem isso. Não sei se é proposital, mas ele tem. E ele entrega muito fanservice mesmo. Muito. É muito personagem, é muita subtrama e nada desenvolvido. Esse que é o problema. Porque é muita gente. É muita coisa. É muito lugar. E eles tentaram conectar todos esses lugares. E é o que eu falei. Eles perderam tempo com uns diálogos tão imbecis. Que podia ter feito uma ponte melhor, sabe? De explicar algumas coisas. E de deixar mais bem amarrado essa conexão de lugares dentro da cidade. Até porque o Raccoon City, neste filme, realmente é o Raccoon City da Terra 3, gente. O Raccoon City desse filme é uma cidadezinha de merda. Falar logo o português bem claro pra vocês. É meio que eles chamam de shithole, né? Tipo, buraco de merda, né? Então, ele é uma cidadezinha de merda. No jogo, não. Raccoon City é uma cidade média que se desenvolveu como se fosse uma metrópole de tanta propina que a Umbrella injetou ali. Então, eles mudaram isso também. Já não era uma coisa que tava me deixando muito feliz. Mas eu falei, ah, até aí é uma nova visão de Raccoon City, né? Então, tudo bem. Então, Raccoon City é uma cidade muito pequena. Mas, mesmo assim, o modo como as pessoas se locomovem é muito esquisito, sabe? Então, uma cidadezinha, ela é desse tamanho. Ela não é, sei lá, deve ser esse bairro aqui, sabe? Deve ser o meu bairro, Raccoon City, sabe? Pela forma como eles colocaram as coisas. Infelizmente, tudo é entregue muito rápido. É tipo, pá, joga um negócio em você. Pá, joga um negócio em você. E tudo isso num ritmo assim. Muito lento. Porque é muito personagem. É muita trama e não dá tempo de desenvolver tudo. Apesar de vários diálogos expositivos, assim. Aquele diálogo desnecessário, sabe? Dispositivo. Tem coisa que você não precisa ficar explicando. Tem coisa que tá na sua cara. Você não precisa ficar explicando toda hora a mesma coisa pras pessoas, sabe? E tem uns negócios ali que, cara, tem umas situações muito forçadas no filme, sabe? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não é exatamente um spoiler. Mas o personagem fala assim, ó. Vê se não mexe na moto. Por que você não levou a chave com você se você não queria que a pessoa mexesse na moto, meu anjo? Entende? Não era como se ele estivesse morrendo depressa. Nossa senhora, tá morrendo alguém e eu preciso sair correndo. Leva a chave. Pronto. Acabou. É, mas aí não continua o filme, né? É isso, assim. Tem uns momentos ali que você fala assim, cara, é umas armaduras de enredo, assim, que não dá, sabe? Não vai, assim. Tem aquela, como é que eles chamam? De supressão da descrença. Então, tem umas situações que acontecem e que você fala, tá bom, só aceita, sabe? Que nem no Village, só aceita. Ah, só aceita que as meninas viram, que as meninas incorporam as moscas no corpo, só aceita. Só aceita que o Heisenberg consegue manipular a eletricidade? Só aceita. Então, o Resident Evil tem muito só aceita, sabe? E isso é muito triste, porque eu sei que muitos fãs de Resident Evil estão na franquia justamente porque antigamente não tinha essa coisa do só aceita. Tudo era bem explicado, tudo era bem amarrado, ficava uma ponta ou outra que era explicado depois no outro, ou muita coisa que às vezes você não precisa explicar logicamente, não precisa ser expositivo, você pode botar os seus tico e teco pra funcionar, e aí as coisas se interligam automaticamente, sabe? E é aquilo que eu falei, o excesso do fanservice, mas que muitas vezes é simplesmente jogado ali, mas pra quem não é fã, vai ficar um bagulho de tipo... Tá. Pode explicar? E não vai explicar. Exemplo. O background da Lisa Trevor, e isso não é um spoiler do filme, porque está no trailer, no primeiro trailer, inclusive, quando a gente fez a análise do trailer, a gente parou aquele frame do livro que mostra o background da Lisa Trevor, e aí eu traduzi, eu falei, pô, tá igualzinho do jogo, ó, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Agora, você vai pausar no cinema pra ler? Tá em inglês. As pessoas vão pausar pra ler? Não. Aí, teve um diálogo expositivo lá no começo do filme, que não precisava estar lá, e que na hora que a Claire estivesse vendo aquele arquivo da Lisa Trevor, ela podia ter comentado o que estava escrito ali. Porque as pessoas não vão conseguir pausar pra ler, e nem todo mundo sabe inglês também, né? Então, o sonho é só... Põe o filme dos Estados Unidos só pra quem fala inglês. Põe lá nos Estados Unidos, em línguas em que fala inglês. Aí, quando sai no streaming, a pessoa pausa e lê. Não faz o menor sentido. Vocês concordam comigo? Alguns personagens mantêm muitas características do jogo. Em várias coisas, eles destoam completamente. E eu acho que esse nem é o maior dos problemas desse filme, já que é uma história nova. E muita coisa tá ali simplesmente pra servir de fanservice mesmo, e de easter egg. Então, as coisas não são iguais, justamente porque elas servem de easter egg, e você fica caçando esses easter eggs. Toda proposta do easter egg é você ficar caçando mesmo, né? Então, quando você vê um personagem ali, não é exatamente o personagem do jogo. É uma versão daquele personagem adaptada pra aquela obra, sabe? E eu realmente, eu acho que esse não é o maior problema do filme. Porque se eles tivessem desenvolvido essas subtramas dos personagens direito, eu acho que teria ficado bem legal. Por exemplo, e isso até o Johannes Roberts falou também, logo que ele começou a falar sobre o filme e tudo mais, que ele começou a dar as primeiras entrevistas. Logo depois que saiu também o primeiro trailer, ele falou que o background original do Leon ia se manter. Em que ele ia atrasar pro primeiro dia, porque ele estava muito bêbado, perdeu a hora, porque tava caidaço de bêbado num motel de beira de estrada qualquer, sabe? Então, ele manteve isso. Por que que não desenvolve? Por que que deixa tudo muito ali, ó, na superfície, tudo no shallow, no shallow now, sabe? Não desenvolve. Então, esse pra mim é o problema. Eu não me importo que o Leon não se pareça com o Leon do jogo, fisicamente. Eu não me importo que vocês modifiquem a história dele, a história de background dele. Eu não me importo, deixe que vocês desenvolvam esse personagem. Só que o problema é que é muito personagem. É muito personagem. Então, não dá tempo de desenvolver todo mundo em uma hora e meia que se passa extremamente arrastada. Eu acho que esse é o maior problema do filme. Consequência disso, não dá pra você se envolver emocionalmente com ninguém nesse filme. Você não se prende a nenhum dos personagens. Você não tem dó, você não tem pena, você não sente raiva, você não sente nada. Você fica a blasé o filme inteiro em relação a todos os fatos que acontecem ali. E eu acho isso extremamente triste, ainda mais pra uma pessoa que gosta tanto de história. Por exemplo, é muito mais fácil você se envolver com a Alice. Nos filmes, tudo bem, são seis filmes, beleza. Mas vamos supor que fosse só o primeiro. Você se envolve com ela. Porque você tá ali, junto com ela, naquela amnésia que ela tá. Tentando entender junto com ela tudo aquilo que tá acontecendo. E você tem junto com ela todo aquele misto de coisas que ela sente. Então, ela sente raiva quando ela descobre da traição do Spence. Ela sente medo quando ela vê os caras sendo partidos por aquele laser. Então, dá tempo de você se envolver emocionalmente com ela. E até com os demais personagens também. Então, quando morre um personagem, você fica, poxa, eu gostava dele, sabe? O próprio Colin Salmon, que faz o Wan, que é o personagem, ele era o capitão daquela equipe que invade lá a mansão no primeiro filme. Quando ele morre todo picotado, você fala, ah, mano, eu gostava dele, era meu personagem favorito, sabe? Esses podem morrer todo mundo, porque você não se importa. Você fica blasé e apático em relação a todos eles. Meu veredito final, eu vou concluir com uma frase que a minha mãe fala muito desde a minha infância, já que a gente tá falando aqui de anos 90. Tentaram colocar São Paulo dentro de Jundiaí. E não tem como. Tentaram colocar muita coisa dentro de um filme de uma hora e meia. O ideal era que eles pegassem isso pra desenvolver uma série, gente. Nem fosse uma série, sei lá, de quatro capítulos, de uma hora cada um. Uma hora e meia não rolou. Principalmente pelo ritmo, porque tem ritmo de série, só que é um filme. E é um filme de uma hora e meia, com um monte de coisas, com um monte de personagens que deveriam estar numa série. Então sim, tentaram colocar São Paulo dentro de Jundiaí. Tentaram colocar os Estados Unidos dentro de Raccoon City, que nesse filme é uma cidadezinha de merda. E fique até o final dos créditos, dos primeiros créditos. Só saia do cinema depois que a luz acender. Enquanto a luz não acende, você fica sentadinho e espera. Porque tem uma cena pós-créditos muito importante. Que daria ideia pra uma sequência, né? Deixa uma ponta aberta aí pra uma possível sequência. Não acredito que vá ter uma sequência. Porque eu acho que o filme não tá indo bem nem de crítica e nem de bilheteria. Porque o marketing dele foi horrível, foi péssimo, né? Então não sei se vai ter uma sequência. De qualquer forma, também se não tiver, fechou ali, né? Fica subentendido alguma coisa, mas fechou ali também. É conclusivo, sabe? E não se esqueçam que a gente vai debater com mais spoilers na nossa análise ao vivo, na sexta-feira, às 19 horas, dia 3 de dezembro, né? Pra gente já encerrar esse assunto de filme aqui. E mais uma vez eu vou falar, e isso eu tô falando já faz mais de um ano, gente. Não ataquem os atores por causa do filme. Eles estavam ali contratados pra fazer o seu trabalho. Eu acho que eles fizeram o que eles podiam, porque a culpa nunca é só do ator. A culpa é da direção, é do roteiro, é da produção, é de uma supervisão, sabe? Então, por favor, não ataquem os atores, tá? E me dói muito no coração ver isso acontecendo. Ver as pessoas atacando a atriz da Jill, porque ela não se parece. Ver as pessoas atacando o ator do Leon, porque ele não se parece. Ver as pessoas atacando o ator do Richard, né? Que é o Chad Rook, que ele fez com muita paixão no marketing desse filme, de graça. Porque não tava incluso, eu acho, no contrato dele. Então, tava todo mundo assim, ó, que nem a Lisa Trevor. E ele tava falando do filme e mantendo a chama do negócio acesa, sabe? Então, muito do marketing desse filme. Eu acho que esse filme só teve marketing por causa do Chad Rook. Viu, Sony Pictures? Os senhores deviam pagar um segundo cachê pro Chad Rook. Ó, campanha, segundo cachê para Chad Rook. Justiça for Chad Rook. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database, considere se tornar um padrim em padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1,00 por mês. Você pode ser membro aqui do nosso canal no YouTube. Clicando no botãozinho, seja membro. Se não tiver o botãozinho, tem link na descrição também, a partir de R$2,99 por mês. Ou lá no site roxo, onde a gente também faz lives lá. E você pode ser um sub a partir de R$7,90. Ou se você assina o serviço do Amazon Prime, você pode nos dar o sub, porque tá incluso no pacote do Amazon Prime você ser sub, você ser sub de um canal por mês, gratuitamente. E é isso, gente. Eu peço desculpas, né, por alguma coisa que eu tenha falado que possa ter magoado alguém numa análise de um filme. E é isso. Essa é a minha opinião. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, até mais e tchau.